É muito fácil É fácil mirar sempre para baixo As palavras deben Reflejar os atos Hay que tomarse as coisas de quem vem Porque perro que mais ladra Por lo general não morre De que serve Llegar e não mantenerse A constancia e o trabalho É plato forte O esferso sempre paga É comprovado A as provas me remito E hoje quero demonstrarlo Vou de paso Não me quedo Traigo perda para rato O caminho está direito E vou marcando A luz como sigo o toro E a mi me gusta vomar Vou de paso Despacito Pero com pasos bien dados E por viada Vou andarme regresando O impulso está no mono E não me para Já que arranco E seguimos para adelante A la classe En retroceso Los cangrejos Si te estorban Hay que quitarlos De medio Para detenerme Solo mi destino Son los hombres Verdaderos Los que abren Los caminos Voy de paso Voy de paso Voy de paso No me quedo Traigo perda para rato E o caminho está derecho E vou marcando A luz como sigo o toro E a mi me gusta vomarlo Voy de paso Despacito Pero com pasos bien dados E por viada Voy a andarme regresando E o impulso está no mono E não me para Já que arranco O cabo Y Y Y Y Y Y Y Obrigado.